Abre a sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Malaquias, no capítulo 4, e nós vamos falar nessa noite sobre um novo dia para milagres. Quem crê que Deus tem um novo dia para milagres? O pastor está de noite, não, mas é, ele falava assim, foi a noite, a tarde, a noite e o primeiro dia, então o dia para ele são 24 horas, então não tem noite para ele, hoje é um novo dia para milagres, talvez você tenha vindo aqui hoje para receber um milagre da parte do Senhor. E o Espírito Santo de Deus talvez queira demonstrar do seu amor e da sua graça sobre a sua vida. Eu quero que você pegue as suas expectativas e coloque lá em cima o que Deus quer fazer em você hoje para que você possa sair daqui transbordante para fazer na vida de outros lá fora. A palavra de Deus diz assim, Malaquias 4, versículo 2. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios que serão como pó sobre a sola dos seus pés no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Eu gosto desse tipo de texto, querido. Essas porções das escrituras que usam figuras de linguagem, usam toda essa imaginação e criatividade do Senhor para falar de princípios e verdades do reino de Deus. O texto que nós acabamos de ler faz uma afirmação que você precisa tomá-la para você nessa noite. Ele diz assim, ele se levantará com cura em suas asas. Ele se levantará. Ele é chamado de sol da justiça por causa do nascer do sol. Ele diz, mas para você que reverencia o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. Existe uma passagem no Salmo 19, no verso 4, que diz que o sol vem surgindo do tabernáculo como um noivo saindo de seus aposentos e se alegra como um homem forte que ganhou sua corrida. Uma cena estranha, o sol nasce de manhã como um noivo saindo de seu quarto. Malaquias diz que ele é o sol da justiça. Ele nasce com cura em suas asas. E você, então, vai sair e saltar como um bezerro solto e pisotear os ímpios. E há uma grande ideia aqui nessa palavra profética de Malaquias. Uma promessa para os últimos dias. É uma promessa, são promessas para a geração dos últimos dias. Querido, eu creio de todo o meu coração que nós somos a geração dos últimos dias. Estamos vendo as dores de parto se aproximarem. Jesus disse que os últimos dias seriam como dores de parto. Dores de parto, você sabe como é, não é? A grávida, ela começa a sentir com espaçamentos de tempo grande. Primeira vez que ela sente, ela sente daqui a 20 minutos, ela sente de novo. Daqui a pouco isso reduz para 10 e reduz para 5. E quando reduz para 5, tem que correr para o hospital porque está para nascer. E nós estamos vivendo um período de contrações muito próximas umas das outras. Veja, a igreja do Senhor Jesus, ela foi inaugurada lá em Atos dos Apóstolos. 1.500 anos se passaram da primeira contração quando a Reforma Protestante aconteceu. Depois de 1.500 anos da Reforma Protestante, alguns poucos anos, comparado a 1.500, passaram mais ou menos uns 200 anos até que um grande avivamento viesse sobre a Inglaterra. Depois daquilo, mais uns 100 anos aconteceu e um novo avivamento de oração aconteceu novamente na Europa. E depois passaram-se 50 anos e mais um novo avivamento aconteceu na Rua Azusa. E depois passou mais alguns aninhos, 20, 30 anos, um novo avivamento de mover, de cura aconteceu no movimento pentecostal. Passaram-se alguns anos e o movimento das células surge mais uma contração. E as contrações estão diminuindo, 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 diminuindo. Nós estamos vivendo tempos onde as coisas estão mudando rapidamente. Rapidamente. Em 2001, as torres gêmeas caíram. 19 anos atrás. Para você, parece que foi ontem. Em 2007, o iPhone foi inventado. Há 13 anos atrás. E parece que você nunca viveu sem esse negócio. As coisas estão acontecendo de forma rápida. Eu dizendo para minha filha, Filha, faz um videozinho para o Instagram e ela fala, Pai, que nada, é TikTok. Eu digo, o que é isso? Eu não sei o que é isso. Ela já sabe até gravar. O meu filho mal sabe ler. Mas ele já sabe fazer. E as coisas estão sendo rápidas. E cada vez mais rápidas. E cada vez mais rápidas. E a gente precisa acordar. Porque nós somos a geração dos últimos dias. A geração dos últimos dias. Quando o louvor estava sendo feito aqui, o Espírito Santo me deu uma visão de uma panela de pressão. E eu lembrei, quando eu tinha seis anos de idade, morando em Nova Iguaçu, que a minha mãe deixou uma panela de pressão na cozinha. E quando a gente voltou da rua, a cozinha estava toda cheia de feijão. E a panela tinha explodido. E o Espírito Santo me disse muito forte. Ele disse, olha, eu estou como uma panela de pressão a ponto de explodir. E eu estou procurando o meu povo. Eu estou procurando os adoradores. Eu estou procurando os santificados. Eu estou procurando aqueles que amam a retidão. Eu estou procurando aqueles que vão levar a sério a missão dos últimos dias. Eu estou procurando a minha igreja, que quer retornar realmente à essência do Evangelho. Eu estou procurando aqueles que amam a Jesus. Eu estou procurando aqueles que, sim, sabem viver debaixo da bênção. Sabem viver, ser amados, ser cuidados, ter essa certeza. Mas aqueles que vão arregaçar as mangas e fazer algo por Cristo. Somos a geração dos últimos dias. A geração dos últimos dias. O sol da justiça. Vejam. Eu quero que vocês vejam a conexão entre o noivo saindo do seu quarto. No Salmo 19, o sol nascendo. Justiça e cura. Vejam, queridos, cura. Muita gente quer viver cura. Milagres. O sobrenatural. Onde está? Eu vou lá. É aquele cara que prega. Então eu vou. É aquele evento que vai ter, que vai todo mundo. Então eu vou também. É aquele grupo que tem um monte de seguidor na rede social. Então eu vou. É aquele pregador. Então eu vou. Quer ver um negócio que me tira do sério, irmão Leandro? É a gente fazer uma conferência aqui na igreja e o cara pergunta pra mim assim. Quem vai vir? Ah, irmão, não me pergunte isso não. Você testa a minha paciência no Espírito Santo. Quem vai vir, irmão? Jesus Cristo. Vai vir. É Ele que vai vir. É Ele que vai vir. É o que basta. E um monte de gente vai ser usada por Ele aqui. Mas vai ter uma conferência chamada Céus Abertos. Agora, 30 de abril, 1º de maio e 2º de maio. Quem vai vir? Jesus Cristo. O céu vai estar aberto. Ele vai vir. Você quer viver cura? Você quer viver o sobrenatural? Deixa eu te falar uma coisa. Cura. Talvez você nunca tenha ouvido isso. Mas cura está conectada com a santidade e a pureza de Deus. Cura tem tudo a ver com santidade e pureza. Quando um leproso aparecia, quando um leproso aparecia no arraial, o que eles diziam? Ele estava doente, não é? Lepra. Não é doença? Ele está impuro. Tira do arraial. Ele está impuro. Tira. Quando ele ficava curado, o que eles diziam? Agora ele está puro. Ele se purificou. Não tem nada impuro mais. Cura tem a ver com santidade e pureza. Na medida que nós valorizamos santidade e pureza, nós vamos vendo demonstrações contínuas de cura. Cura é importante para nós. Porque na cura, o nome do Senhor é exaltado. Na verdade, a cura é para Ele. Cura, quando acontece, não é para aquele que está sendo curado e também não é para aquele que está operando a cura. Cura, quando acontece, é para Jesus. É para Ele. Jesus leva para o lado pessoal. Quando Saulo de Tarso estava perseguindo a igreja antes de sua conversão, Jesus aparece para ele e diz, por que você está me perseguindo? Ele leva para o lado pessoal. Em Mateus 25, ele diz, se você der um copo de água a algum desses em meu nome, você ofereceu para mim. Ele leva para o lado pessoal. Os servos do Senhor vão dizer naquele dia, quando te demos água, quando te vestimos, quando fomos te visitar? Ele vai dizer, quando vocês fizeram a um desses pequeninos, vocês fizeram para mim. Para mim. Tem gente que tem pavor de orar por cura, por causa da difamação, por causa da vergonha. E se... Quando você for orar por cura, lembre-se, você está fazendo para Jesus. É para Ele. Essa coisa, esse romance de Deus com você, essa coisa meio esquisita que acontece, que você não sabe o que está acontecendo, mas que demonstra a pureza de Deus através de alguém que nem é tão puro assim, mas Deus se revela através de você. E o poder dEle flui através de você. As Escrituras vão citar a beleza da santidade. Santidade é a essência de toda a beleza. Tudo que você vê naquilo que é belo, na sua forma mais pura, é a expressão da santidade de Deus. Santidade é aquilo que não foi tocado, aquilo que não foi manchado, aquilo que não foi alterado. Você chega numa praia, eles dizem, essa praia é virgem. Ela não foi tocada, ela não foi alterada, ela não foi manchada, ela não foi suja. É a coisa mais linda do mundo, não é? Santidade tem a ver com beleza. Tem a ver com coisas lindas. Você aceita Jesus Cristo como seu Salvador. é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você fica ou não fica mais bonito? As pessoas falam, você ficou mais bonita. Você ficou mais bonito. Olha que coisa diferente. O seu rosto, o coração alegre, aformoseia o rosto. Fica bonito. Cai bem a santidade no crente. Mulher quer ficar linda, seja santa. Homem quer ficar lindão, bonitão, seja santo. Tem tudo a ver com a beleza. A santidade de Deus tem coisas que você faz, coisas que você não faz. Mas é somente para preservar o amor. O amor. Deus sempre se opõe a qualquer coisa que é contrária ao amor. Ele se opõe a qualquer coisa que pode destruir o lugar dele demonstrar o amor. Então, santidade é um assunto tão glorioso. Olhando a perspectiva de Deus, é a essência de sua pessoa. Quando dizemos retorno à essência, é a essência de Deus, é a santidade. É a essência. Os anjos olham para Ele no trono e eles não têm outra coisa a dizer a não ser santo, santo, santo é o Senhor. santo, santo, santo. Não valorizar a santidade, querido, é não valorizar a sua presença. É a presença de Deus. Porque o Espírito de Deus é um santo Espírito. Possua natureza. Sua exata natureza é pureza absoluta. Invencível em todos os sentidos. Não há condescendência, não há engano, não há falhas. Não há nada que possa contaminar essa expressão perfeita do coração e da natureza de Deus indo em direção à humanidade. O santo Espírito derramado por Jesus Cristo sobre nós. O sol da justiça. O sol da retidão. O sol da pureza. O sol da santidade. Esse sol traz cura em suas asas. Esse sol traz cura em suas asas. Se você não valoriza a santidade, você não valoriza a sua presença. E se você não valoriza a sua presença, não usufrui dos efeitos da sua presença. Tem muita gente que acha que cura é pasta mágica. Tem gente que vai para o curso de cura. Aí eu fico olhando. Tá. O que vão ensinar lá? Valoriza a presença. Então vai. Então ora. Então se entrega. Então confia. Então seja ousado. Valorizou a presença, você vai usufruir de estar junto em perfeita comunhão com o Senhor. Então entenda isso, querido. Cura é a expressão da santidade de Deus. A enfermidade está para o meu corpo assim como o pecado está para a minha alma. Jesus faz essa pergunta quando eles descem o homem pelo telhado. Lá em Lucas 5 você encontra essa história. Diz que quando ele vê a fé daqueles homens descendo o homem pelo telhado, no meio deles. Quando ele viu a fé deles, ele disse àquele homem, seus pecados estão perdoados. E aquilo gerou tanta controvérsia da parte deles, porque eles estavam acostumados a ver Jesus realizando milagres. É bacana ficar ali na primeira fila e ver Jesus fazendo assim, milagre atrás de milagre. Se tivesse celular, não ia sobrar um milagre. Todos iam ser postados, todos iam ficar nos stories, todos. As pessoas se apertavam, as pessoas se acutuvelavam para ver os milagres. Mas esse negócio de perdoar pecado passou do limite para muitos deles. Para muitos deles, aquilo já escandalizava eles. Então Jesus fez essa pergunta. O que é mais fácil? O que é mais fácil? Dizer seus pecados estão perdoados ou levantes e ande? Jesus não pergunta o que é mais difícil, porque para Jesus não tem nada mais difícil, tem mais fácil. Então ele pergunta, o que é mais fácil? Dizer seus pecados estão perdoados ou levantes e ande? E aqui Jesus coloca dois assuntos como dois lados de uma mesma moeda. O perdão de pecados e a cura das enfermidades. São duas partes diferentes da expressão do trabalho redentor de Deus. O Senhor Deus, quando te redime de todo pecado, ele vem para te dar vida plena e vida em abundância. É isso que Jesus quer e planejou para todos nós. Essa que tem que ser a nossa busca e a nossa fé e a nossa declaração diária. Mas vejam, queridos, alguma coisa se perdeu, porque quando o assunto da salvação foi trazido à tona lá no século XVI, na época da reforma protestante, por alguma razão, eles não incluíram a cura no conceito de salvação. A cura para eles era vista como algo que você poderia fazer se você quisesse. Mas não era considerado como parte do pacote, se é que você está me entendendo. Mas se você olhar para a palavra salvação no Novo Testamento, sozo, na verdade, ela significa libertação, ela significa cura e ela significa perdão. É uma palavra maravilhosa, sozo. Ou seja, se refere a essas três áreas. São três áreas do reino. Perdão, libertação e cura. Quem é salvo por Jesus é perdoado, amém? Quem é salvo por Jesus é liberto, amém? Agora, o amém agora fica um pouquinho mais duvidoso, porque a gente fala assim, quem é salvo por Jesus é curado. Viu? Como é que ele fica um pouquinho mais assim? Sei disso não? Porque a gente não foi acostumado com isso. Parece que a salvação é só passaporte para ir para o céu, mas salvação é vida plena. Jesus Cristo diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vida plena. Vida com tudo o que tem direito. Por essa razão o apóstolo Paulo diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, porque lida com o assunto do perdão. Mas é paz, porque lida com o problema dos atormentados. Mas é alegria, porque lida com a expressão da cura. Irmão, você quer ver alguém alegre? É o cara receber alta no hospital. Você quer ver um pai e a mãe alegre? É o filho e a filha dela receber alta no hospital. É você chega na emergência, aí seu filho vai lá e faz a triagem, o médico olha e fala assim, não é nada não, pode ir para casa, dá um remedinho e você vai. Agora, quando ele fala assim, mãe, vou ter que internar, o coraçãozinho da gente já se aperta e a gente já não gosta daquilo, mas no dia que ele fala assim, pode ir para casa, estou te dando alto, pensa na alegria. É por isso que ri é o melhor remédio, alegria. Alegria. Então não perde o raciocínio, não. O reino de Deus é justiça, porque lida com o perdão. É paz, porque lida com os atormentados. É alegria, porque lida com a cura. Lida com a cura. Então cura é a expressão da retidão de Deus. E aqui temos o reino de Deus, que não é comida, nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. Quem lembra do versículo até o final? No Espírito Santo. O reino de Deus é justiça, é paz, é alegria. Lida com o perdão, lida com a libertação, lida com a cura, mas é no Santo Espírito dele. É na presença do Espírito Santo. No Santo Espírito. Não existe manifestação do reino, entenda, querido? Sem santidade, sem pureza, não há como enxergar o reino. Não há como enxergar o reino. Mas entenda, em terceiro lugar, nós oramos pelo enfermo, porque queremos que Jesus receba aquilo pelo que ele pagou. Jesus pagou e foi um preço alto. Jesus pagou e foi doído. Ele disse, a minha alma está aflita até a morte. Não foi fácil. Foi um momento onde todos os tempos culminaram. Escritores hebreus chamam de plenitude dos tempos. A hora que ele é levantado no madeiro, e ele paga o preço, ele sente o abandono do pai, ele sente o desprezo, porque Deus é santo, e ele está ali carregando o pecado nele, e Deus, por uma única vez, em toda a eternidade, se separa do filho, e o filho carrega nele O peso do pecado experimenta aquilo que era impossível ao filho de Deus experimentar, a morte. Parou de respirar. Nós oramos, pregamos, libertamos, curamos, porque queremos que Jesus receba aquilo pelo qual ele pagou. ele pagou. Se eu te comprar um carro, eu compro um carro, um carro dos seus sonhos, eu te levo lá, eu assino os papéis, eu preencho o cheque com a quantidade exata do valor do carro dos seus sonhos, eu pago o imposto dois anos para frente, eu pago o seu seguro pelos primeiros cinco anos, tudo está coberto, é seu, mas o carro está lá na loja, seria no mínimo estranho se você fosse lá na concessionária e pagasse tudo de novo. Seria no mínimo estranho se você chegasse lá na loja do carro, da concessionária, com um cheque e dizer, eu vim aqui pagar pelo meu carro. Mesmo assim, tem um monte de gente tentando pagar por aquilo que Jesus já pagou, já foi comprado. não depende do seu esforço, não depende da sua cara de crente, não depende nem da sua devoção, depende de você deixar ele te usar. Certo pastor convidou um casal para trabalhar na igreja em tempo integral. Então, aquele casal fechou todos os negócios que eles tinham abertos e foram trabalhar com ele. Acontece que eles deixaram para trás algumas dívidas e eles tinham, exatamente, essa história dos Estados Unidos, eles tinham 30 mil dólares de dívida. Eles deixaram os 30 mil dólares de dívida e foram trabalhar na igreja, o casal. Então, se passou algum tempo e um dia aquele pastor, o presidente, estava cumprimentando os irmãos na saída da igreja pela manhã, uma moça veio até esse pastor e perguntou se o casal estava na igreja. Ele disse, não, eles não estão aqui, eles estão pregando em outro lugar agora de manhã, mas eles vão estar à noite. e ela disse assim, eu posso deixar um cheque com o senhor? Ele falou, pode, pode deixar comigo. E ela tinha um cheque dobrado ao meio e pediu para que o pastor entregasse, pediu para que o pastor entregasse aquele cheque mais tarde para aquele casal. Então, o pastor esperou a moça dobrar a esquina, deu aquela olhadinha no cheque para ver se era o valor, porque é curiosidade, deu aquela olhadinha e viu, o cheque era exatamente de 30 mil dólares. 30 mil dólares. Ele guardou no bolso e ficou esperando na expectativa de chegando à noite, falou, eu vou entregar e quando eu entregar, esse cara vai me abraçar, esse cara vai fazer, esse cara vai ser grato a mim, porque eu que vou entregar. E aí chegou na hora da reunião de oração, eles estavam lá orando antes do culto começar, ele chegou, chamou o pastor perto dele, falou aqui, essa moça deixou esse cheque para você. Ele olhou o cheque e ele estragou a reunião de oração, ele começou a gritar, começou a pular, começou a glorificar, começou a adorar, olha aqui, ele balançava o cheque pela sala, e assim, acabou com a reunião de oração, ninguém orava mais, ele só ficava olhando para ele, correndo para lá e para cá com o cheque. Mas o pastor presidente ficou chateado, porque aquele cara nunca agradeceu a ele por ele ter entregado o cheque. Sabe por quê? Porque aquele pastor não preencheu o cheque, ele só entregou o cheque. Ele não preencheu nada, ele só entregou. Quando você ora pelo enfermo, você só está entregando um cheque que outra pessoa já preencheu por você. Foi ele que preencheu, não foi você. Você só está entregando. Toma aí, deixaram aqui para você. Você está precisando de cura? Deixaram aqui para você um cheque. O Filho de Deus. O Filho de Deus preencheu um cheque para você. É o preço que ele pagou na cruz do Calvário. Já foi comprado e já está pago. Amém? Eu quero que vocês vejam isso. Jesus se tornando cada vez mais manifesto entre o seu povo. Como um sol que nasce. Como um sol que começa às seis da manhã. Fraquinho. Mas ele vai crescendo e crescendo e crescendo. E nas suas asas ele traz cura. Nas suas asas ele traz cura. E é interessante porque a língua hebraica é uma língua vocal. Os hebreus nunca foram muito fortes em escrever. A escrita veio muito depois. E essa palavra para asas ela se assemelha muito. E ela também pode ser traduzida. você pode encontrar em outras versões da sua Bíblia em vez de trazendo cura em suas asas ele pode ser traduzido como trazendo cura na borda do seu manto. Sabe que ele de uma mulher uma vez percebeu que o sol da justiça estava passando e ele trazia cura nas bordas do seu manto. E era só ela encostar que ali estava a resposta. O profeta Abacuque no capítulo 3 no verso 4 ele diz assim seu esplendor falando de Jesus seu esplendor era como a luz do sol raios lampejavam de sua mão onde se escondia o seu poder. Então Abacuque fala de raios de poder saindo das mãos daquele que é o sol da justiça. Eu não estou tentando te assustar com uma cena grotesca, não. Eu só estou dizendo que quando ele se manifesta você pode esperar coisa diferente. Quando ele se manifesta você pode esperar cura você pode experimentar milagre você pode experimentar sinais você pode experimentar maravilhas então pastor então ela é só ele se manifestar matei a charada então agora eu vou buscar então agora eu vou fazer aquela clora assim de quem busca sabe aquela cara de quem está buscando vem manifesta manifesta e a Bíblia não fala para você fazer isso sabe o que a Bíblia fala em João 14 aquele que tem os meus mandamentos e os guarda este é o que me ama e aquele que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele santidade e cura tem tudo tudo a ver tudo a ver tudo a ver tem tudo a ver não pode desconectar uma coisa da outra não é show de mágica não é o sobrenatural não é o tanque de betesta o anjo não vai vir rodar água você não vai mergulhar na frente de ninguém não é dar sete pulinhos joga o negócio para trás não é penitência não tem nada a ver com isso tem a ver com o amor que ele derramou sobre o seu povo e ele derrama e ele se manifesta mas para aqueles que tem os seus mandamentos e os guarda escreve na testa escreve nos umbrais das portas escreve no seu e-mail escreve no seu whatsapp usa o app da bíblia vai atrás lê tem fome aquele que tem fome come aquele que tem sede bebe aquele que não se sacia porque ele não eu não consigo ficar sem ele é para esse que se manifesta não é sorte não vai cair você não está jogando na loteria você não está pegando migalha da mesa dele ele está dizendo para você coloca a roupa correta coloca a roupa de santidade senta na minha mesa e eu vou te servir isso é retornar à essência é levar a sério os irmãos nós olhamos os muçulmanos e ficamos eles estão crescendo irmão quem dera fôssemos como eles são radicais são isso são aquilo irmãos eles dão a vida por aquilo a vida deles é aquele troço não conheço nada não entendo nada daquele negócio mas uma coisa eu sei eles dão a vida por aquilo a sua vida é de quem querido de quem é a sua vida o apóstolo Paulo chega a dizer ei eu já nem vivo mais mas é Cristo que vive em mim e a vida que agora vivo na carne vivo é pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim você quer experimentar o sobrenatural de Deus querido lamento muito não tem nada de especial nesse moço que está falando aqui eu não vou jogar raio em você não vou soprar você não vou passar nada em você não vou cuspir em você não tem nenhum fluido aqui para jogar em você eu não tenho nada eu tenho a palavra de Deus para falar para você e é disso que nós estamos falando obedeça e ele se manifesta ele se manifesta não há nada que ele não possa derrubar não há cadeia que ele não possa quebrar não há fortaleza que ele não possa destronar Abacuque fala de raios de poder saindo de suas mãos então aqui está o sol da justiça nascendo sobre o seu povo e o que é o nascer do sol? é o começo de um novo dia e nós estamos falando de um novo dia para milagres então estamos prestes a ver não poder para entretenimento das pessoas mas poder para ilustrar a santidade de Deus poder que ilustra demonstra manifesta a santidade de Deus contra tudo que contamina o seu povo mas esse não é o fim da história em último lugar ele é o começo da história é para o povo de Deus provar o que ele comprou para nós por quê? para que levemos para as pessoas necessitadas aquelas que estão do lado de fora da igreja eu vejo muitas igrejas que tem cultos e mais cultos de cura libertação e sempre acontece aqui e é bom que aconteça aqui somos os filhos somos sacerdócio real nação santa povo escolhido propriedade exclusiva de Deus e é para acontecer mesmo o tempo todo não canse de experimentar do poder dele mas ele faz isso aqui para que você possa aprender e fazer lá fazer sobre as pessoas fazer sobre aqueles que precisam que não vão crer Jesus chega um dia e fala se vocês não virem sinais e milagres jamais crerão Jesus chega um dia e fala creio em mim mas pelo menos pelas obras que eu faço nós somos aqueles que estamos aqui para demonstrar o poder de Deus na vida das pessoas sabe queridos eu oro para que essa geração seja uma geração inconformada todo mundo conhece a história quando Jesus desce do monte da transfiguração e ele ao descer encontra um pai e um filho e os discípulos não podiam libertar aquele menino aquele menino está endemoniado e o pai fala olha só os seus discípulos estão com nada eles não conseguem libertar se tu podes fazer alguma coisa Jesus fala se podes tudo é possível que crer e Jesus então liberta aquele menino mais uma coisa que mexe muito comigo nessa história querido é quando termina e que o menino vai para casa liberto tem um grupo de discípulos inconformados no canto só esperando a chance de falar com Jesus nós vamos pegar ele e é hoje e na hora que Jesus sai do meio da multidão ele fala vem cá pode vir aqui mestre o que aconteceu que a gente não conseguiu expulsar o demônio daquele menino Jesus então explica para eles e fala esse tipo essa casta de demônios só sai com muita oração e jejum e é interessante sabemos que existem batalhas espirituais que nós vamos ganhar com muita dedicação com muita oração com muito jejum mas o mais interessante dessa história é que os discípulos não estavam dispostos a viver uma vida de orações não respondidas e eles falaram a gente não vai para casa hoje enquanto a gente não conseguisse encontrar com o mestre e perguntar para ele Senhor o que aconteceu que a nossa oração não foi respondida e sabe queridos aquela era uma geração acostumada a ver os sinais e maravilhas aqueles discípulos já tinham ido pelas cidades e eles já tinham voltado contando milagres contando maravilhas e eles estranharam saiu da curva incomodou quando não aconteceu e hoje nós vivemos uma geração que quando não acontece é o normal e quando acontece é que as pessoas estranham e nós temos que virar essa chave irmãos o sobrenatural tem que se tornar naturalmente maravilhoso na nossa vida aquilo que é sobrenatural tem que se tornar corriqueiro no meio do povo de Deus e eu queria que vocês me procurassem um dia aqui na igreja para me contar um dia que não aconteceu porque vocês começaram a se mover na força e no poder do espírito e o natural foi que agora acontece sempre nós precisamos de uma virada nós precisamos deixar essa panela de pressão de pressão explodir nós precisamos da grande onda do avivamento passando sobre nós avivamento querido não é nada mais já vi tanta gente tentando explicar avivamento avivamento é a obediência isso é avivamento quando todos resolvem obedecer isso é avivamento quando todos resolvem levar em consideração a palavra isso é avivamento quando todos resolvem orar isso é avivamento quando todos resolvem evangelizar isso é avivamento nós precisamos de uma virada nós precisamos de discípulos que não estão dispostos a viver uma vida de oração sem resposta e essa é a palavra profética que eu tenho para trazer para você nessa noite um novo dia está nascendo um novo dia está nascendo sobre a nossa igreja um novo dia está nascendo sobre o povo de Deus nesse país não menospreze o que Deus está fazendo na nossa nação há umas três semanas eu estava nos Estados Unidos conversando com um dos pastores da maior igreja evangélica dos Estados Unidos a Life Church e a gente conversava e ele lá pela estante falou para mim assim quando vocês vão vir para cá falar de Jesus para nós e eu disse para ele que isso pastor vocês são americanos vocês falam inglês quem somos nós estupiniquim vai vir para cá falar de Jesus para vocês e ele olhou para minha cara e falou assim nós estamos daqui de fora vendo o que Jesus está fazendo no país de vocês e a gente sabe que os milagres estão acontecendo lá nós precisamos disso que vocês tem lá aqui manda missionários para cá quando que eu imaginar que um americano ia pedir para um brasileiro enviar missionários para lá um amigo meu Luiz organizador do Alfa Brasil uma ferramenta evangelística que em breve nós vamos ter aqui na igreja ele estava me dizendo que ele estava na África do Sul em reunião com líderes religiosos africanos e eles estavam falando sobre evangelização da África e lá pelas tantas um pastor da África do Sul falou para ele assim não precisa mandar missionário para cá não moço a gente aqui já está apaixonado por Jesus e a igreja só faz crescer manda lá para a Europa que lá é que está seco e sabe irmãos eu fico triste porque quem lê as cartas do apóstolo Paulo vê como ele tinha amor por aquele lugar como ele levou a mensagem para a Grécia para a Macedônia como ele foi até Roma como os pais da igreja se mataram martirizados para levar o evangelho para aquele lugar e Satanás está vencendo a luta lá e nós somos privilegiados por estarmos aqui num lugar onde os céus estão abertos num lugar onde a manifestação do poder de Deus acontece a todas as reuniões curas e mais curas libertações milagres fetos sendo ressuscitados na barriga das mães ouvidos sendo abertos olhos sendo abertos cânceres sendo apagados e você não vai fazer parte disso você que teme o nome do Senhor o sol da justiça está nascendo sobre você trazendo cura em suas asas e eu quero terminar nessa noite orando pela tua vida porque Jesus veio para dar vida e vida é abundância eu quero orar por você talvez você precise de cura nessa noite e sabe queridos não há nada de especial em mim mas já que eu estou com o microfone na mão sou eu que vou orar então se fosse você era você que estava orando e eu quero pedir para todos aqueles que precisam de cura nessa noite cura física que fique de pé no seu lugar se você tem fé o bastante para isso você precisa de cura eu não sei que tipo de cura é eu não estou me movendo em palavra de revelação hoje sabedoria conhecimento não confesso aos irmãos que não estou mas uma coisa eu preciso fazer por você o Senhor Jesus me deixou um mandato em Mateus capítulo 10 ele disse cure os enfermos expulsem os demônios purifiquem os leprosos ressuscitem os mortos de graça vocês receberam de graça vocês tem que dar a gente pode fazer de um jeito mais democrático né se você tem fé o bastante está do lado de alguém que está em pé levanta e toca nele e ora por ele vai eu não vou eu não vou ficar sendo o centro de nada aqui não é melhor você orar acha alguém que está em pé e ora tem alguém em pé que não tem ninguém orando ainda levanta a mão balança assim balança não tem ninguém orando por mim balança a mão não tem ninguém orando por mim não quero ninguém olha lá tem uma moça aqui não tem ninguém orando por ela aqui tem aqui uma moça aqui na frente uma irmã balança o braço isso isso aqui no meio tem duas moças aqui precisando de oração aqui aqui na frente também cadê lá atrás também tem um moço precisando de oração lá o irmão querido precisando de oração balançando o braço lá cadê cadê aquele que vai orar lá se ninguém for até você você vem aqui que eu oro por você e pronto e a gente vai fazer um mover de Deus agora aqui sobre você que teme o nome o sol da justiça nasce trazendo cura em suas asas 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 o Espírito Santo está nesse lugar o Espírito Santo o Espírito da promessa o Espírito de Santidade está nesse lugar está dizendo cura em suas asas cura em suas asas Se você precisa se acertar com Deus Para receber a sua cura Se acerta agora com Ele Se acerta agora com Ele Tem pecado na tua vida? Purifica agora Sangue de Jesus cobre da cabeça aos pés Purificando No nome de Jesus A água, a água de Jesus Que desceu do lado do seu corpo Desce purificando Poder perdoador e purificador Do sangue e da água Que saiu de Jesus Sobre você agora Santo Espírito de Deus Vem com o seu fogo Vem soprando Vem fazendo Mais, mais Mais do teu poder Mais do teu amor Mais da tua graça Mais da tua unção Mais da tua graça Mais da sua presença A sua presença A sua presença É ao redor da sua presença Que nós nos reunimos É ao redor da sua presença Que nós nos colocamos É ao redor da sua presença Que esse culto foi posto Não é ao redor de um sermão Não é ao redor de uma canção É ao redor da sua presença A tua santa presença É ao redor da sua presença É ao redor da sua presença É ao redor da sua presença Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Existem enfermidades Que estão acontecendo Estão aqui nesse lugar Hoje Que não são por causa natural São por possessão demoníaca E sabe queridos Algumas pessoas Estão assustadas Com manifestações Do mal Porque ele às vezes É meio cinematográfico E acham que essa É a melhor tacada dele Isso não é a melhor tacada dele É a última tacada dele A melhor tacada dele É se ocultar Na religiosidade No medo Então dou palavra de ordem Agora no nome de Jesus Se a enfermidade aqui Com qualquer demônio Saia agora No nome de Jesus Saia agora No nome de Jesus E seja curada Em nome de Jesus Solta da coluna dela Agora em nome de Jesus Solta do ombro dele Agora em nome de Jesus Solta desse câncer E saia agora Em nome de Jesus Seja limpa Em nome de Jesus Porque não há lugar Para manifestação Outra Senão A do Santo Espírito De Deus Nós não aceitamos Manifestação Nesse lugar Só se manifesta Aqui o Senhor Jesus Cristo Então se você sai Sai com o rabo Entre as pernas E sai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Porque aqui É o Senhor Jesus Que manda É Ele que manda É Ele que governa É o Santo Espírito De Deus É o trono Da graça de Deus Que está sobre esse lugar Os céus estão abertos E por isso O poder de Deus Se manifesta Em nome de Jesus Sejam libertos Ele cura Ele liberta Mas em último lugar Ele perdoa O Senhor Jesus Amor 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 Amém.